Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver esse cubo mágico 3x3 pelo método de camadas. Eu fiz uma playlist onde você pode ver em cada vídeo as etapas do processo para resolver esse cubo. Antes de fazer a primeira etapa, você tem que entender que esse cubo mágico tem esses centros aqui. Esses centros não mudam de posição, ou seja, o amarelo aqui em cima sempre vai ser oposto ao lado branco. Esse centro vermelho sempre vai ser oposto ao laranja. E esse centro azul sempre vai ser oposto ao centro verde. E por convenção, para resolver de modo mais fácil, pelo método de camadas a gente sempre vai manter a face branca para baixo assim e a face amarela para cima. A gente primeiro vai resolver a primeira camada aqui embaixo, com esses brancos aqui para baixo. Depois a gente vai resolver a segunda camada e por último a gente vai resolver a terceira camada, que é a de cima, amarela. Vamos começar? Vou embaralhar esse cubo aqui. Agora o cubo está embaralhado. E qual a primeira coisa que a gente vai procurar aqui? Vamos procurar o centro branco. Como eu falei, o centro branco vai ficar para baixo, que é o oposto ao amarelo. E agora que a gente sabe que o centro branco está aqui, a gente tem que fazer uma cruz branca aqui. Uma cruz branca. Primeiro a gente vai fazer uma cruz branca, depois os cantos brancos, que é o próximo vídeo. Para fazer essa cruz branca, tem dois métodos. Eu vou fazer o método mais fácil primeiro, depois eu vou te explicar o método mais rápido. O método mais fácil, como é que você vai fazer? Você vai fazer o lado oposto ao branco, que é esse lado amarelo aqui, uma cruz branca. E depois a gente vai descer. Vamos lá. Vou fazer a cruz branca aqui em cima, no centro amarelo. Aqui, eu tenho uma peça aqui do lado já, eu vou subir, fiz uma parte. Tenho uma aqui do lado, chego para o lado e subo. Fiz dois. Agora eu vou fazer aqui a terceira. A terceira, estou vendo que tem uma aqui. Se eu subir assim, o branco está para cá. Olha, tem uma peça aqui, mais fácil. Pronto, fiz três. E agora eu tenho uma aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chegar essa peça aqui para cá e subir. Esse momento aqui, não tem algoritmo, não tem uma sequência gravada para fazer isso. Você vai aproximar a peça e fazer uma cruz branca no meio amarelo. Esse é o método mais fácil. Agora que você fez a cruz branca no meio amarelo, a gente tem que colocar essa cruz branca aqui, nesse centro branco. Mas antes disso, a gente tem que prestar atenção nessa peça que está aqui do lado, essa cor. Por exemplo, essa aqui é branca e vermelha. Eu tenho que aproximar ela para encostar aqui, nesse centro vermelho. Tem que ser da mesma cor desse lado aqui. Agora que eu tenho vermelho e vermelho, eu vou girar aqui essa peça duas vezes. Uma, duas. De modo que eu encoste o branco aqui. Agora vamos fazer isso para todas. Eu tenho aqui branco e laranja. Eu vou aproximar aqui o lado laranja com esse centro laranja. Fazendo isso, eu vou girar aqui duas vezes. Uma, duas. Fiz aqui mais uma. Agora faltam as duas aqui. Branco e verde. Eu coloco aqui nesse centro branco e verde. E giro duas vezes. Olha. Fiz a terceira. Agora tem aqui o azul. Branco e azul. Cadê o azul? Está aqui. Branco e azul. Concentro azul da mesma cor. Agora eu giro aqui duas vezes. Uma, duas. Dessa forma, eu fiz a cruz branca no meio branco. É isso que eu quero nessa etapa. Fazer somente uma cruz branca no meio branco. E ir prestando atenção nos centros aqui do lado. Tem que estar na mesma cor. Vermelho com vermelho. Verde com verde. Laranja com laranja. E azul com azul. Isso que eu ensinei foi o método mais fácil. Agora tem um jeito um pouquinho mais difícil de fazer essa cruz branca. Como que é? Você vai fazer a cruz branca direto no centro branco. É tão difícil assim? Para quem é iniciante, isso pode ser um pouquinho complicado. Fazer uma cruz branca no centro branco. Então eu vou procurar uma peça que tem um lado branco aqui. Aqui. Branco e laranja. Eu vou aproximar. Está aqui. Um lado do branco. Cadê o outro aqui? Em cima. Aproximei dois. Agora falta aqui o terceiro. Vamos procurar. Está aqui. Terceiro. E agora aqui o último. Fiz a cruz branca no centro branco. Mas preste atenção. Ainda não está certo. Porque esses lados aqui. Estão com a cor diferente do centro. Eu tenho que relacionar essa cor certinho. E agora como é que eu posso fazer isso? Está vendo aqui? Laranja e verde. Eu vou colocar ele para cima. Eu vou encostar aqui. O lado laranja para o centro laranja e desço. Quando eu faço isso, eu subi o vermelho que estava aqui embaixo. Agora eu vou colocar aqui o vermelho. Aqui na mesma cor do centro e desci. Eu acabei subindo o azul. Subindo o azul, coloco aqui. Nesse centro azul. Desço. E agora eu vou procurar o centro verde. E desço. O que eu fiz? Eu primeiro coloquei as peças aqui. E não prestei atenção nesses centros. Depois eu arrumei a posição delas. Eu permutei essas peças conforme o centro. É uma outra forma de fazer. Lembrando que eu estou ensinando pelo método de camadas. Que é o método mais fácil. Que é o método mais lento. Que as pessoas demoram mais tempo para resolver. Existem outros métodos mais fáceis e um pouco mais difíceis. E agora você pode fazer a cruz branca. De um modo mais otimizado. Como assim? Você vai fazer a cruz branca já. Aproximando esse centro aqui. Dessa mesma cor aqui. Por exemplo. Essa peça aqui está no lugar certo. Mas ela está invertida. Tem que ser o azul para cá. E o branco para cá. O que eu vou fazer? Eu vou só fazer isso. Mudar essa posição. Eu fiz rápido. Mas você não precisa fazer rápido. Você pode prestar atenção. E curtindo o processo. Aqui. Essa peça aqui laranja com laranja. Já está na posição. Só desci com ela. Agora eu vou procurar outra aqui. Essa peça verde e branca está aqui. Eu vou aproximar aqui do centro verde. E desço. E essa peça aqui. Vermelha e branca. Está aqui. Pronto. Essa foi a terceira forma que eu fiz. A cruz branca. Eu fiz a cruz branca. Já relacionando aqui o centro. Não importa a forma que você faça. Se você faça primeiro aqui em cima. Se você faça primeiro. Colocando os lados. Depois procurando os centros. Ou se você faz. Já relacionando os centros. O importante. É achar um método mais confortável para você. E fazer essa primeira etapa. O que se pede. Que é a cruz branca. Com esses centros aqui do lado. Relacionados. Vermelho com vermelho. Verde com verde. Laranja com laranja. E azul com azul. E esse é o objetivo desse primeiro vídeo. Agora. Para a próxima etapa. Eu vou deixar aqui. O link. Do próximo vídeo. Que é. Esses cantos brancos aqui. Certinhos. Quando a gente faz os cantos brancos. A gente vai. Acertar a primeira camada. Clica nesse vídeo aqui. Que você vai ser encaminhado para a próxima etapa. E não se esquece de curtir o vídeo. Obrigado. Por assistir o vídeo. Se inscreve no nosso canal. Se você gostou do vídeo. Valeu.